Olá, pessoal. O IPCA de junho ficou em 0,21%, abaixo do registrado em maio e também do esperado pelo mercado. E a Câmara aprovou a regulamentação da reforma tributária. Confira agora no Radar da Semana a análise macro do cenário nacional e internacional e também aí as recomendações para julho da Empiricus Research. Eu sou a Marcele Gutierrez e aqui hoje a nossa bancada está um pouco diferente. A gente tem dois convidados que vieram aqui pela primeira vez. Então, primeiro, quero dar boas-vindas para a Lorena Laudaris, que é estrategista de Portfolio Solutions aqui do BTG Pactual. Bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui, Mar. Vamos lá, então. Detalhar aí todo o cenário macro, né? Vamos com essa difícil missão. Bora lá. E também Matheus Spins, que é estrategista da Empiricus Research. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Então, vamos lá também, né, Matheus? A gente vai falar ali bem da parte de alocação, né? Estratégia, dar os caminhos ali, né? Tentar. Perfeitamente. Esse desafio que é investir no Brasil, né? Exatamente. Então, eu queria começar pela notícia macro, né? Da semana. Então, né? A inflação. A gente viu ali o IPCA, ele atingiu em junho, como já falei, 0,21%. Abaixo de maio, que tinha sido de 0,46%. E do projetado pelo mercado, de 0,30%. Em 12 meses, a inflação ficou em 4,23%. Lorena, quais que foram os destaques ali dessa inflação do mês passado? O que que a gente pode ter visto ali? Qual grupo puxou a mais esse índice? E também como que está esse processo de desinflação aqui no Brasil? Bom, Má. De fato, a gente teve uma surpresa positiva para a inflação. Aqui no banco, o nosso número era 0,31% para o IPCA fechado ali de junho. E o que surpreendeu a gente principalmente foi alimentação em domicílio. A gente esperava 0,94% para esse subgrupo. E o que veio foi 0,47%. Então, de fato, aí uma diferença significativa. E como esse subgrupo, ele tem uma participação muito relevante no índice, são cerca ali de 15%, essa diferença fez, de fato, essa surpresa positiva aí no número fechado. E eu acho que o que a gente precisa entender para compreender esse processo de desinflação é que a gente está num segundo estágio. O que o próprio Banco Central gosta de falar, que é um estágio que é um pouco mais lento e que depende cada vez mais da inflação de serviços cair. E essa desinflação de serviços é um pouco mais lenta porque a gente tem uma inércia maior. É mais difícil esse tipo de desinflação, esse segundo estágio da desinflação. E essa também foi uma notícia positiva do índice porque o número de serviços também registrou um número menor do que era o esperado pelo mercado. Então, acho que, de forma geral, é uma boa notícia para o Banco Central, mas que ele ainda deve manter uma certa cautela, mantendo a Selic em 10,5% até o final do ano. Pelo menos esse é o número aqui dos nossos especialistas. E qual que é a projeção para o IPCA no fim do ano? A gente está com 4,3% para o final desse ano e 4% para o ano que vem. Muito em linha com o próprio mercado também, as projeções do Focus também estão subindo, mas com bastante ainda incerteza e volatilidade. A gente está revisando esse número com alguma frequência, a gente ainda tem algumas incertezas sobre os impactos do Rio Grande do Sul, principalmente nessa linha de alimentação, da forma como isso vai ter impacto nas lavouras e tudo isso. Então, a gente ainda está nesse processo de recalibragem, mas, pelo menos até o momento, 4,3% é o número para o final de 2024. O efeito do Rio Grande do Sul já veio nesse dado de junho? Um pouco, sim. Mas, como a gente ainda tem estoques, como tem ainda um processo de distribuição que está numa recuperação, né, por conta dos bloqueios das estradas e tal, a gente ainda precisa enxergar um pouco melhor isso. O aeroporto, né, de Porto Alegre ainda está fechado. Exato, assim, sem muita previsão de quando é que vai abrir. Então, isso tudo tem impacto na inflação como um todo. É um processo, né, não vai ser tão rápido. E eu queria entender também, Matheus, a gente viu em junho ali uma volatilidade, né, nos mercados, na bolsa, a gente viu o dólar ali disparando, com as incertezas de cumprimento com as regras fiscais. Então, eu queria ver com você como que você viu ali, né, bem desse lado de estratégia, esse movimento dos ativos em junho, realmente acalmou, né, um pouco, depois que a gente viu as declarações ali de cortes e gastos de R$ 26 bilhões, de um compromisso com o arcabouço fiscal. Como que você viu essa movimentação do mercado em junho? Em termos de desempenho, o mês de junho em si foi bem curioso para os ativos. Eu interpreto o início da fala da Valerana como muito positivo, porque acaba introduzindo um assunto que tem sido central no debate de alocação de recursos, que é o panorama macroeconômico, não só no Brasil, lá fora também. Se a gente observar bem, a gente poderia dividir junho em duas etapas. A primeira etapa era uma continuidade do pessimismo de maio, que foi, de certo modo, derivado daquela desancoragem das expectativas, não só por conta da questão fiscal, que é estrutural e aí sim um problema grave, mas como também da reunião desencontrada do Copom de maio. Se a gente pega na virada de junho, da segunda metade, a gente tem a reunião de junho do Copom, isso acerta parcialmente as expectativas, pelo menos conserta o que dá para consertar em termos de reancoragem das expectativas, que estavam muito bagunçadas por conta disso. Dessa, desse ponto de partida, a gente começa a observar o início de recuperação do Ibovespa, que chegou a flertar ali com 119, 108 mil pontos em certa altura. Ao mesmo tempo, a gente já começa a ver na segunda metade de junho, falas muito duras do próprio presidente da República contra o Banco Central Brasileiro. Então a gente começa a ver uma desfuncionalidade, em que a gente começa a observar o Ibovespa tentando se recuperar, e o dólar estourando, o juro estourando. A gente entra em julho agora, com esse movimento flertando com o aprofundamento, o dólar, inclusive, no começo do mês foi para 5,70, e daí vem os bombeiros em ação em Brasília, pagando fogo, que foi justamente como a gente consegue ver um movimento mais alinhado. Aí sim, com o Ibovespa subindo, ainda que timidamente, já começamos a ver um sinal de desgaste, porque é natural, muitos pregões sequenciais de alta. E daí você tem a devolução desse prêmio na curva de juros, ainda parcial, ainda tem muito a ser feito, vale dizer, tem muita gordura. E também do dólar, do câmbio, propriamente voltou para essa faixa agora de 5,40, com gordura ainda adicional para ser queimada. Mas é um mês curioso, portanto, porque a gente teve a virada um pouco do humor, que predominantemente permeou o mercado local, de abril para maio, que foi um humor pessimista, creio eu poder dizer. diferente do primeiro tri, porque no primeiro tri, a gente tinha um humor ruim aqui nos ativos domésticos, mas também era muito impactado pela alta dos juros na curva lá fora, com a precificação de menos cortes de juros pelo FED. Agora a gente muda um pouco a narrativa e começa a ver um novo horizonte. Pô, segundo semestre, vida nova, vamos para cima. E o que a gente está enxergando agora, justamente nessa virada? Que essa tendência minimamente mais positiva poderia persistir, minimamente, se a gente manter, como você muito bem colocou, Lorena, a taxa de juros inalterada em um primeiro momento. Não significa que em um segundo momento ela não possa voltar a cair, em 2025, por exemplo. Mas em um primeiro momento, manter um discurso duro, tentando reancorar as expectativas. O governo apresenta um programa, um pacote de corte de gastos, ainda que paliativo, para minimizar um pouco o estresse do mercado. E lá fora a gente enxerga a corte de juros. Eu acho que o mercado está começando a antecipar um pouco desse cenário, o que explicaria a recuperação, ainda que tímida, dos ativos locais. É um pouco desse ensaio que a gente viu em junho e já começa a ver também, minimamente, novamente, no início de julho. Legal. Queria, então, voltar nesse ponto aí do lado fiscal. Lorena, como que vocês estão vendo ali toda essa importância, o que está sendo feito? E também já queria entrar na reforma tributária, que foi aprovado ontem, o projeto de lei. O que foi aprovado? A gente estava até conversando um pouco antes, que tiveram várias mudanças ao longo do dia. Então, o que vocês viram ali de destaque? Vamos lá. Na questão fiscal, realmente, a gente teve uma mudança de tom. E, principalmente, com uma mudança de tom do presidente Lula. Eu acho que isso é bem significativo. A gente, no dia 3 de julho, foi, acho que, esse divisor de águas para essa mudança de humor, que foi justamente no dia 2, que o dólar atingiu os 5,70. A gente teve um estresse muito forte na curva de juros. Mas, depois, o Haddad conversou, a equipe econômica conversou com o presidente Lula. E, logo depois dessa conversa, veio Haddad, o Alexandre Padilha e o Rui Costa falarem em conjunto sobre esse pacote de pente fino, que é, na verdade, uma tentativa de diminuir essas fraudes ou algum tipo de auxílio ou benefício que esteja, algum beneficiário esteja recebendo de forma indevida. E, aí, veio essa equipe econômica junto com a equipe política, que essa sinalização, sim, é bem relevante, falar, justamente, pela primeira vez, de cortes. Logo antes disso, no finalzinho do mês, o Lula veio de uma sequência de discursos extremamente inflamados. Como o Matheus comentou, criticando a própria atuação do Banco Central, isso traz uma deterioração dupla. Porque a gente já estava vendo uma certa deterioração da política monetária por conta da decisão ali de maio um pouco conturbada e que as expectativas de inflação estavam desancorando ali no longo prazo. E a gente estava vendo também uma deterioração fiscal que retroalimenta a deterioração monetária. Então, a gente acaba tendo essa deterioração dupla e essas falas do Lula reforçavam esse tipo de discurso entre os ricos e os pobres e que a gente não vai fazer ajuste fiscal em cima do pobre, tem que aumentar os impostos dos ricos. Foi uma certa um ruído desnecessário para o mercado. E aí, quando o Haddad propõe esse tipo de mudança de discurso com uma sinalização mais positiva para o mercado, a gente percebe que, assim, pelo menos por enquanto a gente teve uma sinalização positiva. Ainda faltam medidas concretas, porque a maior dificuldade desse processo de sinalização é justamente porque os pentes finos, essa revisão de benefícios, você só vê no longo prazo, você não tem isso para agora e o governo precisa entregar o arcabouço fiscal de 2024. E ainda tem dificuldade para isso, inclusive agora, no dia 22 de julho, é uma data extremamente importante, que é quando a gente tem a apresentação do terceiro relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas primárias e é nesse relatório que a gente vai, de fato, ver se tem um compromisso real do governo, da equipe econômica e da ala política com o ajuste fiscal. Nesse relatório é esperado ali algum nível de contingenciamento e de bloqueio. Tem uma diferença ali técnica entre contingenciamento e bloqueio, principalmente, o que diferencia essas duas categorias de limitação dos gastos é justamente porque o bloqueio ele vem de um aumento inesperado das despesas enquanto o contingenciamento é se você tem alguma frustração de receitas. Como a gente vê que tem despesas subavaliadas, especialmente na linha de previdência, a gente imagina que precise de um bloqueio e, ao mesmo tempo, o governo esperava ali no início do ano mais de 50 bi em arrecadações do CARF, que, até o momento, a gente não teve nenhum acordo. Então, com essa frustração, a gente também espera esse contingenciamento, talvez não nessa magnitude, que é bem relevante, mas com algum nível de sinalização mais concreta, agora medidas em si concretas, para tentar acalmar um pouco mais o mercado. E aí, nesse contexto de disputas de narrativas e de fiscal, tudo isso, a gente teve uma vitória, talvez, mais importante do Congresso e do Arthur Lira com a aprovação, antes do recesso parlamentar, do projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária. E o que eu acho que é importante da gente mencionar desse projeto? A reforma tributária foi aprovada como uma PEC lá no ano passado e ela precisava ser regulamentada. E o que a gente tem é justamente um cobertor curto, que à medida que mais isenções são incluídas, principalmente ali na cesta básica, que tem alíquota zero, isso faz com que a gente tenha uma pressão para aumento da alíquota geral. E aí, nesse projeto que foi alterado, como a gente comentou logo antes, quatro vezes, só no dia de ontem, na quarta-feira, que foi o dia da aprovação, um texto de mais de 500 páginas que provavelmente os deputados não leram por completo. Humanamente impossível, né? Com certeza. E aí a gente teve nas discussões ali para até evitar uma derrota maior do governo, o próprio relator acatou um destaque que incluía as proteínas animais na cesta básica com alíquota zero. Isso tem um impacto na alíquota geral que, de certa forma, pode ser, de alguma forma, minimizado com algumas outras medidas, mas, inicialmente, se espera, ou pelo menos os cálculos da equipe econômica, é que esse impacto seja de 0,53% na alíquota geral que, nessa regulamentação, a gente também teve uma limitação desse teto. O teto da alíquota do novo IVA, tanto do IBS quanto do CBS, seria ali 26,5%. Esse limite é importante justamente para as empresas, para a economia, de forma geral, conseguir fazer conta e também a gente não ter uma perda de arrecadação com a reforma tributária, que não é esse o objetivo. A ideia é a gente manter a carga tributária total, otimizando o processo de tributação em si. Então, fazendo com que a gente tenha um sistema um pouco mais simples, que seja mais unificado e que melhore o processo de arrecadar impostos. Então, acho que é uma vitória importante do Arthur Lira, mas também é o progresso dessa agenda de reformas da equipe econômica e que, de certa forma, é realmente importante para o Brasil, que tem ganhos de produtividade, que precisa dessas reformas estruturais para justamente a gente conseguir ter uma redução do nosso juro estrutural, do nosso juro neutro, o juro de longo prazo no Brasil depende dessa estabilidade macroeconômica e a reforma tributária ajuda nesse processo. A gente está vendo um fruto, justamente, do que a gente já via como benefício dessa reforma, que é a transparência de uma alíquota geral ali. Porque, aparentemente, você começa a ver um número exorbitante, você já começa a pensar que precisa reformar alguma coisa aqui, ou no gasto, ou, está tão sonhada a reforma administrativa que duvido que venha nesse governo, mas começa a colocar na mesa. A gente começa a se elucubrar. Então, é um benefício inicial. Esse debate, propriamente, dos gatilhos que travam a alíquota, etc., já me mostra que a reforma, com todas as críticas que a gente possa ter a ela, é um passo importante na direção correta para o Brasil. Ah, é um meio passo. Não importa. Chame como quiser. Eu acho que está na direção correta, pelo menos. E, claro, que isso gera também frutos de percepção, em especial, para o investidor estrangeiro. A questão do IVA era um dos pontos importantes para a inserção do Brasil na OCDE, em um segundo momento. E, justamente, a gente caminhando nessa direção de dar mais previsibilidade, dar mais transparência, é o que pode atrair esses recursos. A gente tem sofrido muito os ativos locais, quando eu digo a gente, tem sofrido muito justamente com a saída de recursos estrangeiros. De certa forma, a gente pode colocar muitos fatores, mas a falta de confiança doméstica é um deles, naturalmente. Agora, dar um passo na direção correta é muito importante. Então, assim, isso que você numerou no finalzinho da sua fala, para mim, foi um dos grandes destaques, uma das grandes vitórias, assim, da noite de ontem. E a gente até gravou na semana passada com o Mansueto Almeida, e ele falou exatamente isso. Ele falou, a reforma não precisa ser regulamentada, porque o empresário, ele precisa saber quanto ele vai ter de carga tributária para poder fazer investimento. E só assim, o Brasil cresce, né? Exato. Então, precisa ter essa visão, né? E aí, você estava falando, Matheus, eu até fui puxar aqui o fluxo estrangeiro, quando você falou quanto que está. Então, assim, em julho, até o dia 8, está com um superávit, então, de 2,7 bilhões de reais, então, mais entradas de recursos estrangeiros do que saída na Bolsa. E vamos ver até como que fica, né? Porque até junho estava negativo, tanto que o saldo no ano, o fluxo líquido do investidor estrangeiro na Bolsa, ele segue negativo em 2024, em 37,4 bilhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Julho, né? Até o dia 8, deu uma melhoradinha, né? 2,7, mas vamos ver como que vai até o final. Então, continuando aqui, eu já queria ver com você, Matheus, como que vocês estão vendo aí as oportunidades para julho, né? Eu peguei aqui o relatório Empiricus 10 Ideias com as recomendações para julho e aí eu vi que segue a exposição a empresas ligadas à economia doméstica com baixa alavancagem e histórico de boa execução. A gente tem, a gente gravou vários meses com a Larissa e ela sempre repete esse foco, né? Por que que segue essa visão? Olha, porque a gente brincou, né, nesse relatório de virada de semestre que 2024 era o ano que não começou, porque no final do ano passado a gente tinha um cenário muito diferente do que a gente viveu de fato no primeiro semestre. A gente estava muito otimista, até exacerbadamente otimista, não só nós, lá fora também. Novembro e dezembro foram meses exuberantes depois de um período ali muito difícil, né, entre julho, não, agosto, agosto e outubro que a gente teve aquele rali dos rios nos Estados Unidos pela primeira vez. A gente teve de novo nesse primeiro tri, mas ali a gente sentiu um pouquinho do gosto do que essa pressão do juro americano. O Brasil é tipicamente muito sensível esse movimento, né? E daí a gente teve em novembro e dezembro um cenário muito positivo, a gente viu isso na Empiricus e, claro, a gente desenhou uma tese estrutural que ainda é válida, que pode se materializar muito bem no segundo semestre desse ano, não com o mesmo ímpeto, talvez, que a gente pressupunha, mas ainda assim, de maneira geral, positiva. O que eu quero dizer com isso? As cíclicas domésticas, sensíveis a esse processo de queda dos juros, deveriam se beneficiar da devolução de prêmios na curva de juros que a gente observou ser adicionado ao longo do primeiro semestre inteirinho, ou seja, existe ainda espaço. É claro que não podemos também ir com os dois pés, porque, na verdade, ainda é um contexto incerto que a gente vive. Na verdade, a gente vive num mundo muito complexo de se interpretar, porque tem um milhão de coisas acontecendo todos os dias. Então, com qualidade. Então, a gente consegue... Hoje no Brasil, a gente vive ouvindo isso já há algum tempo, que os ativos brasileiros estão baratos. Então, você consegue comprar coisas muito baratas de muita qualidade. Então, a gente está falando de nomes de qualidade dominantes mesmo, líderes do seu segmento, que estão entregando TIR, taxa interna de retorno, de dois dígitos. Isso é muito interessante a longo prazo. É claro que o investidor... É curioso isso. O varejo brasileiro, ele conseguiu assimilar bem nesse último boom market de 2016 a 2019, que quando o juro, o yield do Tesouro, por exemplo, vai para 6%, ele tem que comprar. O preço da Bolsa deveria ter a mesma impressão para ele, porque está barato, mas ele não tem, porque na tela ele vê o yield do título público e na tela ele vê o preço que está sofrendo. Então, tem essa dificuldade ainda a ser superada. Mas, em tese, é a mesma percepção. Se a gente observa, por exemplo, o juro real de 6,5% e acha que é uma baita oportunidade, considerando ativos domésticos, vale dizer, a gente deveria olhar para a Bolsa da mesma maneira, com responsabilidade. Tem perfis de investimento diferentes entre os diferentes investidores no mercado. mas, ainda assim, a gente tem privilegiado, porque entendemos que esses ativos que você citou como cíclicos não perfazem toda a carteira. A gente tem alguns nomes, inclusive, a gente colocou ali um nome que poderia funcionar como um tipo de hedge nesse mês e acabou dando certo esse posicionamento. Mas, justamente, para pegar essa onda que não se materializou no primeiro semestre, mas poderia, ainda que de maneira mais tímida, se materializar no segundo semestre. É um pouco dessa percepção. Legal. Queria, então, você já falou ali dos Estados Unidos, queria entender um pouco como que está o mercado internacional. A gente viu, nessa semana, o presidente do Fed, Jeremy Powell, ele foi sabatinado no Congresso americano, com falas na Câmara, no Senado. Eu vi ali algumas notícias no mercado de que gostaram do tom dele, ele falou de um desaquecimento do mercado de trabalho. Lorena, como que foi, como que foram essas falas recentes do Powell ali? Como que vocês viram? Foi mais dovis? Como que foi? O mercado, de certa forma, viu que o Powell, ele simplesmente não colocou ali na mesa que altas de juros podem acontecer. Eu acho que isso, por si só, já é um certo alívio para o mercado, porque esse sim seria a reversão total do cenário. Se lá em dezembro o mercado projetava entre seis e sete cortes de juros para o ano de 2024, no final ali de abril, o mercado passou a projetar um corte e menos de um corte, tinha menos de que 0,25 ali na precificação da curva de juros americana. E com isso, a gente, e por que mudou o cenário dessa forma? Porque a gente veio com três dados seguidos de inflação muito ruins no início do ano, com surpresas ali positivas, pressionando justamente a inflação, que é, como em qualquer banco central, o foco ali da política monetária. Só que nos Estados Unidos, o FED tem um mandato duplo, que é tanto inflação quanto emprego. E o que está acontecendo lá é que a atividade econômica vem surpreendendo de forma muito recorrente ali, essa exuberância da economia americana, ela vem se demonstrando ao longo desse semestre e isso acaba impedindo que essa inflação, especialmente a de serviços, que também é justamente o que dificulta o nosso banco central aqui a cortar juros, vem sempre pressionando os índices de inflação. E aí, até falando nisso, saiu hoje, hoje a gente está gravando no dia 11 e na quinta-feira saiu o CPI, que mostrou uma queda de 0,1%, e a expectativa do mercado era de uma alta de 0,1%. Então, também trouxe ali o segundo dado mais positivo do ponto de vista para a política monetária, mais fraco do que o esperado pelo mercado. e com esses dados mais recentes, o Powell conseguiu expressar ali nessa sabatina que altas de juros não estão na mesa e que o ritmo desses cortes ele vai depender dos dados, ele já está data dependent há algum tempo e a gente vendo esses dados mais fracos de inflação e um potencial ali ou inicial desaquecimento do mercado de trabalho, e isso corrobora com as expectativas do mercado do início do corte de juros em setembro. Aqui no BTG a gente vê dois cortes esse ano, um em setembro e outro lá no final do ano, até porque eu acho que é importante a gente mencionar que em novembro a reunião é logo depois da eleição nos Estados Unidos. Foi disso, se não me engano. Então, assim, que vai ser uma eleição bem complexa, a gente está aí numa situação de polarização nos Estados Unidos também, mas esses dados recentes eu acho que contribuem para que o Fed possa ter, a palavra que eles usam é mais confiança nesse processo desinflacionário para que a gente consiga atingir a inflação de 2%, que é a meta lá dos Estados Unidos no longo prazo. Então, esse certo otimismo ajudou aqui o Brasil também, que como o Matheus comentou, a gente é bem dependente enquanto o mercado é emergente, a gente está muito sensível às taxas de juros lá de fora e esse inicinho de mês também trouxe um fechamento de juros lá nos Estados Unidos por conta dessas perspectivas de que setembro já está logo ali e a gente deve talvez começar esses cortes lá. Então, foi um banho de otimismo para o mercado duplo, não só aqui doméstico, mas também lá de fora. E por quê? Eu acho sempre importante a gente voltar, vocês, óbvio, ali no dia a dia, mas por que a taxa de juros no mercado americano é tão importante observar isso aqui no Brasil? Como que isso afeta? A taxa de juros americana, ela é a taxa que referencia todas as taxas de juros no mundo. E as taxas de juros são justamente ali quando o Matheus vai fazer os valuations, fazer ali as projeções para quanto que vai estar as ações ou qual seria o preço justo delas, você tem que descontar alguma taxa. E quando a taxa referência do mundo inteiro está mais alta, essa taxa que desconta esses valuations das ações acaba também ficando mais alta. E como esse número está ali no denominador, ele acaba prejudicando essa perspectiva de ganhos para os mercados acionários. E, né, tirando aí o mercado de equities, para quando a gente fala do mercado de renda fixa, né, sempre que a gente tem essa indecisão, né, eu acho que quando a gente está num processo de não sei se o juro vai subir mais ou vai cair mais, isso acaba prejudicando o cenário como um todo, fica um pouco mais nublado e por aqui se a gente tem esse aumento nessa perspectiva de juros lá nos Estados Unidos, a nossa economia também vai ter que, né, o nosso Banco Central também vai ter que correr ali atrás e juros mais altos a gente sabe que desaquece a economia, desaquecimento da economia é um PIB menor, PIB menor é mais desemprego, então ninguém quer juros altos em nenhum lugar do mundo. Mas esse é o remédio amargo que a gente precisa para justamente não superacelerar, superaquecer a economia e acabar gerando inflação que a gente sabe aqui, acho que no Brasil mais do que em qualquer lugar do mundo que a inflação é um problema e que talvez um problema mais difícil de se lidar do que de fato é uma economia um pouco menos aquecida, né, então de certa forma acho que está tudo conectado e especialmente quando a gente fala de longo prazo a gente precisa de uma estabilidade nessas taxas de juros para justamente as empresas fazerem conta para a gente conseguir entender e, né, voltar ali a investir na economia real e ter um crescimento que acho que a prosperidade é o que todo mundo quer, né, então essas taxas de juros ajudam a gente a calibrar esse, entre o otimismo e a cautela em cada momento do ciclo econômico. Legal. E, Matheus, como que vocês estão vendo aí a alocação internacional? Sei que tem a carteira ali de BDRs também, tem algumas recomendações, como que vocês veem esse mercado? E a gente vê diariamente, acho que até ontem, as bolsas em Nova York batendo recorde todos os dias, né? Ainda há oportunidades lá, já estão caras. Olha, nesse patamar, acredito que tem oportunidade sim, tá deixando claro, só que como deixou o Mike Wilson de Morgan Stanley em Nova York recentemente falou, justamente, correções de 10% podem acontecer, né? Depois de subir tanto, é natural que haja correção, é até saudável que aconteça, as correções fazem parte do processo. Então, é importante para a pessoa que ouve a mensagem de que, pô, ainda tem oportunidade, ainda tem espaço, entrou e corrige para ela não ficar desesperada, porque faz parte do processo esse tipo de correção mesmo. Estou falando de bear market, a tendência de bull market continua ainda, acredito bastante nesse ciclo, até mesmo porque a taxa de juros nem começou a cair. Sim. O encerramento da fala da Luleana era justamente ciclo econômico, a gente precisou da queda dos juros e a gente inicia outro ciclo. Não sei se, de fato, a gente vai ver materializado, parece que sim, um soft landing, algo que parecia super improvável. Em seguida do caso, a gente pode estar aqui em um sweet spot muito interessante ainda de virada de mão para a taxa de juros. E tem espaço em alguns nomes nos Estados Unidos. Eu não posso deixar de mencionar as grandes empresas de tecnologia, que elas não estão no patamar muito bom de valuation, confesso, mas tem alguns nomes que a gente ainda consegue aproveitar, mas não só elas. A gente viu uma concentração de retornos muito grande ao longo do primeiro semestre, não só de agora, no ano passado a gente já vinha observando isso e existe espaço para uma dispersão. Então, tanto a verdade que na carteira de BDRs, normalmente as carteiras tanto dos 10 ideias como de BDRs com dividendos, elas sintetizam, elas deixam mais objetiva carteiras mais sofisticadas, mais complexas que a gente tem na Empiricus. E daí a gente tenta justamente objetivamente, melhor palavra, colocar nomes que poderiam equilibrar melhor justamente essa exposição que eu mencionei, que é a exposição em tecnologia que ainda tem muito que crescer, tem entregue resultados em diferentes veias. Agora, a tese do AI parece que é de fato um mote que veio para ficar realmente, é o que a gente tem observado. E não só isso, observar outros setores que poderiam em um segundo momento se beneficiar de uma continuidade de queda dos juros também, nesse dispersão de resultados. Historicamente, quando existe uma concentração muito grande, não só de crescimento de lucros nas temporadas subsequentemente, como também no próprio desempenho das ações, a gente tem períodos posteriores nos Estados Unidos de maior dispersão, ou seja, você exprai esse resultado com maior facilidade, o que daria oportunidades para irmos além de tecnologia, não pode deixar fora da carteira. Inevitavelmente, você tem que ter nome de tecnologia porque o que está surfando é o que vai continuar indo bem e vai ser mais sensível porque é growth para a taxa de juros como você muito bem colocou na questão da taxa de desconto. Então, ter esse equilíbrio entre nomes que combinam também uma economia um pouco mais tradicional e economia com esses nomes de alto crescimento ainda tem espaço. não negando que possa eventualmente haver alguma correção e às vezes até bull markets tem correções de 10%, correções, esse é o termo técnico inclusive, mas deveria continuar, a tendência deveria continuar porque os valores, é curioso isso, eu observo o caso de NVIDIA, a ação boa e o valor fica mais barato, essa é a grande verdade porque ela tem batido as expectativas de resultados, agora voltou a ficar caro, vamos ver se ele vai continuar entregando e continuar entregando e continuar entregando porque o que a gente tem observado para as empresas que basicamente estão fazendo a infraestrutura de inteligência artificial esse CAPEX que tem impacto em crescimento inclusive, não estou falando de desdobramento da inteligência artificial mas o CAPEX o investimento justamente para você dar capacidade computacional suporte para a indústria e sim crescer inteligência artificial nos próximos anos que tem muita gente cética a Sema Glus que levou um artigo recentemente criticando todas as perspectivas estão otimistas mas a grande realidade é que tem CAPEX ter investimento deveria ter sim demanda para esse tipo de coisa então é natural que tenha superação de resultados consecutivamente então na minha perspectiva ainda tem espaço sim para subir existe valuations esticados mas se a gente excluir os valuations mais esticados a gente consegue ter muito porque está concentrado em poucos nomes tem aquele valuation da S&P 493 que é justamente 493 tirando a 7 Magnificent Seven a gente consegue ver um valuation muito melhor em termos de atratividade então tem espaço tem espaço sim e é o que a gente tem defendido a Empirico já há alguns anos defende uma alocação estrutural do investidor de varejo brasileiro lá fora em moeda forte propriamente e lá fora quando a gente está em moeda forte a gente quer ativos bons ativos que geram caixa e etc a gente tem que falar de 15 a 30% varia muito do perfil do investidor porque o brasileiro ele é subinvestido em investimentos internacionais então qualquer esforço é super importante então começar se você não tem nada tem que começar a fazer já agora ah mas o câmbio tal mas você não tem nada se você já tivesse alguma coisa a gente poderia pensar de um ponto de vista mais tático em relação a câmbio e patamar de preço como não tem nada você precisa começar a internacionalizar seu dinheiro então sim justamente para esse investidor que eu sei que é o investidor médio brasileiro tem espaço sim e eu queria só acrescentar que quando a gente pensa em diversificação internacional é bem relevante mencionar que no Brasil a gente não tem essa temática de tecnologia tão bem desenvolvida quanto nos Estados Unidos então é importante para a carteira do cliente ter exposição ao que a gente vê como sendo o grande disruptor aí desse mercado enfim de todos os mercados na verdade que é inteligência artificial toda essa parte de como o Matheus mencionou de infraestrutura para que de fato as empresas ganhem essa produtividade que a inteligência artificial se propõe a trazer é o lugar para ter esse tipo de exposição é de fato nos Estados Unidos porque aqui a gente acaba que na nossa bolsa esse nicho não está tão bem desenvolvido e aproveitar essa onda que de fato ajuda nessa composição dos rendimentos das carteiras dos clientes no longo prazo então isso é bem relevante e assim acabou se tornando um problema estrutural para os ativos emergentes o Brasil acaba ficando nessa sexta porque historicamente porque o investidor gringo de mercado desenvolvido vai para o mercado emergente para ter um prêmio de crescimento se o crescimento está nas grandes empresas de tecnologia porque ele vai mandar recursos para cá entendeu principalmente daí você tem duas vertentes você tem juro alto no mercado desenvolvido e você tem crescimento exuberante no mercado desenvolvido porque eu vou mandar então gera uma competição fica mais marginal fica mais difícil competir com esses investimentos então me parece uma nova tendência mesmo uma era de concentração que a gente possa começar a viver em grandes nomes em poucos mercados mas concentrados claro ainda vai ter rali no Brasil não estou falando que vai ter estou otimista com esse rali aqui não rali um mercado de alto mas me parece que é uma competição extremamente difícil de desbancar porque veio para ficar é a nossa bolsa é composta por commodities bancos praticamente vale Petrobras tem um peso gigantesco no Ibovespa então se quer tecnologia tem que ser lá fora e se a gente está falando e se a gente está falando de um cenário que China cresce menos que tem todas as questões geopolíticas que também acabam impactando esse crescimento chinês com uma certa distanciamento ali entre Ocidente e Oriente as nossas ações que são mais sensíveis a esse crescimento chinês que lá atrás era justamente o que trazia o investidor estrangeiro porque ele falava pô como é que eu posso estar exposto em China sem estar investido em China ele acabava investindo em empresas que traziam esse benefício desse crescimento super exuberante que foi o crescimento chinês se a gente está falando de um crescimento mais morno acaba que essas temáticas lá de fora também acabam ganhando mais relevância nessa composição dos portfólios legal bom acho que é tudo isso né gente queria agradecer muito muito obrigada Lorena por ter vindo espero contar com você de novo nas próximas pode contar a gente está aqui sempre que puder e puder falar um pouco mais a gente adora expor a forma como a gente está vendo o cenário e ajudar aí o investidor a tomar decisões mais conscientes para os investimentos deles muito obrigada Matheus agradeço demais o convite para mim foi um privilégio participar então é isso gente mais um Radar da Semana no Ar lembrando que as carteiras que a gente mencionou aqui estão no nosso site no content.btgpactual também vou deixar o link aqui na descrição para acessar até a próxima E aí Legenda por Sônia Ruberti